Com foco na atenção primária em saúde como eixo estruturador, o primeiro simpósio mineiro de saúde tem como proposta abordar as necessidades da saúde básica, ações para aumentar a cobertura e contribuir para o fortalecimento das unidades de saúde. A atenção primária é responsabilidade de todos os municípios brasileiros e é de responsabilidade no sentido de que hoje está se discutindo com a atenção primária como a porta de entrada da rede de atenção à saúde. Convidamos palestrantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde justamente para discutir as políticas que estão sendo realizadas dentro de Minas Gerais e a União mostrar o que está sendo feito para se organizar dentro dos seus municípios. A abertura dos trabalhos foi conduzida pelo secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais que falou sobre o papel da atenção básica no programa Mães de Minas e as prioridades de investimentos do governo do Estado. A temática da atenção primária ganha cada vez mais relevância, a nossa carga de doença, a nossa forma de adoecimento da população indica que a principal causa são as condições crôneas que dependem de um cuidado contínuo que deve ser na atenção primária. O núcleo da nossa ação de governo neste momento é o programa Mãe de Minas. Nós temos uma estratégia desenhada que lançamos um grupo restrito de municípios e agora vamos lançar para todo o Estado que é o programa Mãe de Minas que é um recorte dentro do nosso programa Viva a Vida de atenção integral à mulher e à criança onde nós vamos fazer uma obsessiva priorização da concepção ao primeiro ano de vida. Além de tratar o tema sobre os aspectos desafio, abrangência e organização na rede de atenção primária, o simpósio tem o objetivo de abordar a política nacional de atenção básica aprovada pelo Ministério da Saúde que prevê novas ações para ampliar o acesso dos usuários à rede pública de atendimento. Essa política parte de um diagnóstico de que várias ações da atenção básica, apesar de todos os avanços que a gente tem hoje no SUS, na atenção básica, a gente reconhece que há vários desafios do ponto de vista da infraestrutura das unidades, do ponto de vista do trabalho das equipes. Então a nova política da atenção básica busca enfrentar esses problemas, esses nós críticos que a gente tem para consolidar e para seguir aprimorando a atenção básica no país. Nesse sentido, tem várias ações que estão pensadas e essas ações atingem praticamente todos os Estados. O representante do Ministério da Saúde abordou ainda a previsão de investimentos para o Estado. Para o componente de informatização e telesaúde, a gente tem um valor previsto para 2011 da ordem de 7 milhões de reais. Todos os municípios do Estado terão assegurado, se eles quiserem, se eles desejarem, a adesão, a participação da metade das suas equipes no programa desde já. Hoje, cada equipe de saúde da família recebe ou 6.800, 6.700 ou 10.050, dependendo da modalidade dessa equipe. Em tendo um desempenho satisfatório no programa, passa-se a receber ou 6.500 a mais, além do que já se recebe, ou até 8.500 se houver saúde bucal vinculada. A coordenadora do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Minas Gerais foi convidada a mediar os debates sobre os desafios na atenção primária. Nós temos muitos gargalhos. Nós temos um gargalho de acesso, que é na referência e na contrarreferência. Não podemos negar que isso em Minas Gerais já melhorou muito com a regulação, melhorou muito com as estradas, mas nós temos deficiência de recursos humanos qualificados. Motivos considerados mais do que suficientes para a participação dos gestores em saúde. A gente veio aqui mesmo para buscar informação e implementar esses procedimentos no nosso dia a dia e resolver parte do problema da comunidade. Tudo se requer na área de saúde, disposição, multiplicação e seriedade. Todo plano, desde que conduzido dessa maneira, tem um sucesso.